Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia e aqui é a Manu. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. O melhor, no nosso tendel. Mais um dia de vlog, gente. E aqui pra mim, gente, é um domingo, né? Bem de tardezinha, gente. Depois do meu aniversário. É, já é um domingo bem de tardezinha aqui, gente. Resolvemos, gente, dar uma volta, né? Sabendo, gente, que a minha casa fica atrás daquelas árvores lá, tá bom? Vou aqui, ó. Acho que deve dar uma meia hora até chegar na cidade. Não sei, vamos ver. Eu falei que tinha que me metrar, mas acabei começando a gravar, né? Gente, vocês acreditam, gente, que não é a chama? Eu tava saindo de casa. Não sei o tanto que eu saio pra fora, né, de noite, né? Achamos, gente, uma família de capivara. Gente, eu de longe, quando enxergo um direito, achei que ia ter uma vaca, uma vaca com bezerro. E é, gente, aí, né? A família de capivara. Hora que der certo, gente, a gente grava pra vocês. Você te grava, né? É, mas a gente deve morar aqui perto. Deve... Daqui a pouco tá dormindo com nós. É, bem perigoso, né, mano? Depois, se nós fechamos, outra. Outra aqui, outra. Opa! Opa! Gente, gente, eu não tô acostumada, gente, a andar a pé e nem conversar com as pessoas. Com as pessoas com o mesmo, eu nem sei o que eu tô falando mais, vocês tão vendo? É, outra, opa, opa, outra, outra. Enfim, gente, isso aí é meu vizinho. Agora eu reconheci, gente, isso aí é meu vizinho de coisa, mas não tem nenhum telefone do homem, meu Deus do céu. Gente, eu tô vendo, gente, que nós... Gente, eu não tenho costume de andar a pé. Segura aqui, Manu. Gente, eu não tenho costume, gente, de andar a pé, né? E, né, a noite piorou. Eu quero ver, gente, pra mim voltar. Pra nós voltarmos. É, pra nós voltarmos, gente, a pé, no escuro. Ó, gente, ou nós voltamos com a coragem, ou não, vamos ter que posar na casa da minha filha, gente, porque... Deixa a corujão, né? Gente, nós tão parecendo, gente. Vai bicho do mato. Nós nem parecem, né, do interior, gente. Mas, enfim, eu não tô enxergando nada. Mas, enfim, gente, nós vamos pra praça, né, no centro. Vamos tentar lanchar, gente. E depois nós vamos voltar pra casa. Ó, eu já tô ofegante, né? Você tá vendo, gente? É uma subidinha. Lanchada igual, gente, ó. É uma subidinha, gente, mais ou menos, né? Então, e... Ó, mãe, mostra pra eles meus sapatos, ó, que eu comprei, ó. Ai, meu pai disse, olha lá, gente, ó, sapato, a sandália do Helipotter. Ai, que estranho. Então, gente, vamos chegando lá pra praça. E depois, gente, eu volto filmando pra vocês a nossa vinda. É, se não tiver coragem, vou botar a pé sozinho, né, gente? Já é difícil não andar a pé. Sozinho. No escuro. Ah, acho que vai ser um desafio, né, gente? Vamos lá, gente, né? Uma meta. Uma meta. Ai, já é do céu. Mas, tá bom, conforme eu vou andando, eu venho mostrando pra vocês. Não é, né? Peraí, é isso. Manu. Oi, gente. Já lanchamos, gente. Começou a esfriar, né? A Manuzinha, a gente já vestiu a blusa dela aqui. Olha lá, gente, a praça, a igreja. E agora, gente, a gente vai pra casa. Não vou passar nem na Natália pra não ficar muito tarde. Natália não, tua filha. É, minha filha, né? Tá da Izinha. Mas a gente vai passar quietinha pra Izinha não nos ver. Aí, ela não vai deixar nós embora. Daqui a pouco tá lá fora. Aí, não vai deixar a gente embora, gente. Deve ficar muito tarde, que tá um vento gelado, que eu tô com frio já. Eu tô com frio. Ainda bem que a Manu trouxe a blusa, gente, porque eu tô sentindo friozinho. Você tá dando pra ver o ventinho, né? O cabelo, ó. Olha o ventinho, né? Então, gente, já tá bem escuro. E conforme, gente, nós fomos rindo, nós vamos rindo, né? Até o momento, nós damos coragem, gente. Porque eu tô correndo pra trás, né? Correndo pra trás? Ah, nós fomos rolando, gente. Porque eu, pra correr, eu acho que eu morro infartado. Uma mão tem em cima da outra e vai correr. Gente, então é isso, gente. Daqui a pouco eu mostro a frente pra vocês aí. De onde que a gente tá voltando pra casa. Não é mesmo? Né, Manu? É. Fiz essa caminhada, gente. Eu fomos lá comer um pastel. Mas, tá bom. É, não ia comer uma coisa, não acabou comendo outra. É, não foi pra comer uma coisa, gente. Chegamos lá, não tava fechado, fomos comendo outra. Aí, tá bom, né? Outro dia não é marca, certo, né, Manu? Voltamos, tia... Voltamos com o bucho cheio. Importante. Então, gente, é isso, né, gente? Vamos lá, gente. Tô com saudade do meu tendel. Já estou com frio. Gente do céu. Gente, agora... Esse trecho aqui, gente, é o de casa. Não tá com medo. É, gente. Eu achei a última vez que eu ando a pé no escuro, viu? Acho não dá pra encarar, não? Nunca dá. Agora já tá na metade do caminho. Agora não é fã, né, Manu? Nós somos corajosos. Aqui dá até medo. Vamos ter os bedados de par, meu Deus do céu. Agora nem partem. Vamos passar quietinho, Manu. Fica vendo um vidro ambulante. Ó, gente, aqui, ó. Acaba a cidade, né? E daqui pra lá... Já é... Já são os sítios, ó. Olha, escurece tudo. Tem um vizinho mais pra cá. E depois... E depois é nóis. Nós vamos indo, gente. Quando tá... Tá, como se diz, né? Tá abominado. Eu ainda tô com certeza. Gente, só dá um ar gelado. A Manuela tá contando as perelecas da rua, né? Ah, três. Ah, para com esse meu, né? Gente do céu. Deixa eu virar pra vocês, gente. Pra vocês verem. Gente, aqui, povo corajoso. Primeira e a última vez, viu, gente? A Manuela tá com certeza. Eu falo obrigado, gente. Que que é isso, Manu? Ô, Manu, nós temos que mostrar que nós somos corajosos. Ô, louco. Ah, então não vai no escuro, sem enxergar nada. É. Porque nós tá passando em cima da copa, pisando na copa, no sapo. A Manu, gente. Ah, depois da família da capivara, que depois falaram que eles mordem, gente. Ai, meu Deus do céu. Corre atrás de nós, né? Ah, corre atrás de mim. Tá morto, gente. Eu mato ela no susto, ela mata eu no susto. Porque não tem pra onde correr. Gente do céu. Mãe, mãe, tá escuro, mano. Mãe, tá escuro, gente. Eu tô com medo de virar lá na esquina. Gente, isso aqui é claro. Quando chegar lá perto de casa, gente, é mais escuro ainda. Mãe, quer voltar? Não, agora nós vamos pra frente. A sorte, gente, que já colheu aqui, ó. Não dá pra ver. Mas aqui era um milharal, já colheu. Tá limpo, gente. Imagina eu pular um trem do miral. Pular um negócio, tá fingendo, sendo a carga na casa. Gente, prometo pra você, gente. Primeira e última vez a pé. Ainda mais de noite, viu, gente? Gente do céu. Nunca mais. Eu não passei nem na cadeizinha, que eu sabia que ia demorar. Ai, gente do céu. Deixa eu virar aqui pra você, gente, ó. Olha lá onde nós temos que ir pra lá. Ali tem uma casinha, né? Então, deixa o sapato pra trás. O que é isso, mano? Tá perdendo? Tá precisando ser a Cinderela? Vai perder a botininha aí. O sapo acha nós. O sapatinho de cristal. O sapatinho de cristal, já acha. Ou chega um jumento, um cavalo. O pézinho da Cinderela. Gente do céu. Olha a gente, a cidade. A gente fica indo lá pra trás, gente, ó. Não é muito panda, não, gente. Isso que é 7h36, né? Gente, não é muito longe o panda. Ah, é que a gente que é medroso mesmo, né? Não, isso que é 7h... Estamos desprevenidas, né? Mãe, isso que é 7h... Deixa eu falar, mamãe. Isso que é 7h, né? 7h? 7h30 já, não? 7h36. 7h36, gente, ó. Agora a gente já não dá pra enxergar mais nada. Agora já estamos no umbreu, gente. Gente, na hora que chegar em casa eu gravo. Mãe, vai gravar. Gente, chegamos em casa. Mãe. Meu Pai do Céu. É o maior. Ó, gente, pra lá, gente, ó. É um breu que não dá. Fim da linha. Chegando em casa. Aqui, Manu. Graças a Deus, gente. Gente, minha primeira e a última vez que eu faço uma loucura dessa. Fora a pernada, gente, é muito escuro. E quando a gente tá de carro, a gente não percebe, né? A distância, a escuridão, né? Mas quando a gente tá a pé, gente, ainda mais que eu medo, aí complica tudo, né? Então, gente, chegamos em casa. A Manuzinha tá no bordo. Ai. Gente, senhora, eu tô com os borros pra fora. Oi, gente. Vim mostrar pra vocês, né? Coloquei aqui, gente, aqui um tomo aqui de café com leite, tá? Aqui nos meus tapetes. E vou dar continuidade agora, gente, na cor preta. E depois terminar aqui com café com leite, né? Eu acho que vai ficar bem diferente aí, né? Lembrando, gente, que eu tô no primeiro joguinho ainda, né? O segundo, gente, ele tá aqui, ó. Também já vou passar o café com leite junto. Vai fazer tudo meio parecido. Já levando tudo ali igual, né? E assim, gente, a gente vamos produzindo por aqui, tá? Vê se vocês estão gostando das cores. Oi, gente. Vocês viram aí, gente, né? Passamos, gente, um cagaço ontem. Vocês não têm noção. Gente do céu. Eu falei pra Manu que eu nunca mais faço uma coisa dessa na vida. Porque, gente do céu, não é que é tão longe, gente, mas é muito escuro, né? A gente tava a pé. E eu achei que ele era bem pertinho, né? Então, gente, e essa foi a última vez que vocês viram andar no escuro sozinhas, tá? Então, gente, então, gente, minha pressão harta, não tô sentindo bem. Opa, deixa eu tirar aqui esse escrochê daqui. Aí, gente, encomendei uma armita aqui pra nós armoçarmos. porque na verdade, a gente tô esperando aqui o rapaz da internet. Ele apareceu aqui e falou que não vai dar pra puxar. Ele ia conversar com o supervisor dele, né? Pra ver se eu puxava a internet aqui, gente. Então, por enquanto, deu zinca, né? Aí, tô aqui esperando, gente. Eu preciso ir no correio, né? já levar um pedido de uns barbantes que eu já vendi e também não tem como sair. Hoje, a prefeitura deu ponto facultativo pra cidade, né? Aqui é dos trabalhadores... Ai, meu Deus do céu, como que é? Pra quem trabalha na prefeitura, né? Então, tá tudo fechado, né? Só o mercado deve estar aberto. Então, aí me complicou, né? O rapaz veio, não conseguiu, falou que ia me ligar e pediu pra me esperar, gente. Então, eu tô aqui ilhada, né? Então, eu não consegui fazer nada. Eu ia no mercado comprar as coisas pra fazer pro almoço e não deu certo também. Tá tudo congelado e eu não posso sair daqui enquanto esse rapaz não voltar. Então, gente, resumindo, né? A manuzinha tá ali, ó. Lá, gente, ó. Onde eu falei pra vocês, ó. Onde tá o saco que vai pro correio. Aqui eu tava separando os barbantes que vai pra palmital. Deu uma parada. E aí, a gente tive que pedir a marmita, né? Vamos ver qual que é a minha e qual que é a sua aqui, Manu. A gente ia pedir duas marmita pequenas. Essa é a da Manu. Vamos ver a minha. Vamos ver a minha aqui, gente. Essa aqui é a minha, gente. Ó. Então, gente, servidos? Vamos almoçar? Oi, gente. Já almocei. Almocei. Agora, gente, tô aqui na área de casa, né? Ao tendel, né? Vamos aqui, gente, ó. Roupa, as camisetas, lençol. Tem mais um pouco de roupa aqui, gente, pra tá lavando, ó. Joguei no chão, né? E agora vou estender a roupa, gente. Já pra mim dar uma adiantada, né? Depois, mais tarde, pegar no crochê. Tá bom? Então, gente, é isso. Um vídeo um pouco diferente pra vocês, né? Mas, minha mão também, hoje, gente, amanheceu doendo bastante, ó. Tô com a tala, né? Nem tirei a tala, nem pra, nem pra, não vou tirar nem a tala, nem pra estender a roupa. É, tô com a minha mão doendo bastante. E é isso, gente. Então, vou estender aqui. Mais tarde, vou crochetar. Aí, outro dia, vocês vêm eu ir crochetando, tá bom? Que Deus, gente, abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos. Até!